Se eu pudesse te apagar do pensamento Como um arquivo de um HD Eu me livrava de você Se eu tivesse uma bola de cristal Veria que só ia me fazer sofrer Só ia me fazer sofrer Se eu ouvisse que às vezes o amor Machuca como um leão naiposo Que é tão perigoso Se eu falasse tudo aquilo que é razão Mandasse e não caia do teu jogo Mas como fui tão bobo Deixei acontecer Quando a gente se apaixona Fica cego, sudo e mudo E só o coração pode entender O amor, o amor Só o coração pode entender Quando a gente se apaixona Fica cego, sudo e mudo Só o coração pode entender O amor, o amor Só o coração Quando a gente se apaixona Fica cego, sudo e mudo Fica cego, sudo e mudo Eita, obrigada